a massa seca para nós é pastel mas a massa seca para nós é pastel então isso é oi meu povo minha pova estamos aqui com roupas diferentes eu não sei eu tô tipo bom eu tô com calor mas tu tens é muito macia tá vendo gente os produtos funcionam se a gente vai acompanhar os vídeos do ou seja é daqui da casa aqui em casa eles apostam que usam um creme de trânsito fantástico o cliente está com pelos doces diz o ricardo o que é que vocês usam aqui em casa vamos saber conto segredo contai o segredo.com muito amor ó aninha eu pensei numa música que é o seguinte é uma música sertaneja você gosta do segredo? bota aí porque na verdade o que eu tô pensando eu poderia te dar uma mais popular mas eu acho que também teriam palavras mais comuns né claro que eu já ia saber tudo é piada né não é a mesma coisa então eu pensei em pegar uma música de sertanejo que tá mais tocada mas eu coloquei eu trouxe pra aninha a música que normal já regime fechado é uma música que tá ficando bastante no brasil da simone simália você conhece? não e aí tô com a letra aqui pra aninha poder olhar que a nossa ideia é que ela mais ou menos lê por cima a letra e se tiver alguma palavra que ela não reconhece muito bem ela tenta adivinhar aqui que é a definição eu posso cantar pra vocês você que sabe que a minha voz é assim canta, canta essa música é profunda não quero advogado, quero regime fechado com você amor o que que é regime fechado? eu achei que era nessa parte que você ia parar mas então tá e aí provavelmente delegacia delegacia pra vocês pra nós a delegacia é a polícia ou a esquadra da polícia mas aí por exemplo se você cometeu um crime ou se você teve um problema que eles vão precisar levar você pro ambiente onde tem polícia é a polícia ou é a esquadra da polícia ou então não limita a prisão então a aninha sabe o que é a delegacia mas pra nós é isso é o ambiente dos policiais eu não sei qual a definição exata mas é exatamente isso onde és levado pra interrogatório isso, onde você pode ser preso exatamente e eu acho que quando ele diz não quero advogado, quero regime fechado ai não faço a mesma ideia eu iria arriscar quando ele diz quero regime fechado aí quero você só pra mim mas eu não tenho certeza foi super bem é porque o regime fechado seria uma condição no Brasil pra uma pessoa provavelmente se ela fosse presa sim e aí ela vai ficar em regime fechado vocês dizem em regime fechado isso regime semi-aberto a pessoa passa o dia fora da prisão e tem que voltar e depois volta no final do dia regime fechado ela não pode sair da prisão a regime é aberta ela cumpre a pena em liberdade sim então é uma condição quando você é preso prisão domiciliária sim quando ele cumpre a pena por exemplo em regime de liberdade está em prisão domiciliária ok mas nós não dizemos ele está em regime fechado ele está na delegacia ou está na esquadra ou na prisão em regime fechado nós isso não temos ok é diferente é só foi diferente nós temos bagunçados irrefrentes ah bagunçados sim bagunçados sim nós não temos bagunçados ok mas bagunçados é por exemplo na casa está uma bagunça não é que a sua cara não é que a sua cara não é que eu estou cansado isso é intimidade gente intimidade só gera falta de educação como filho a gente ainda não tem isso aí mas então bagunçados vocês não têm e fala como? desarrumados ok vamos ver então esta música chama-se Luís e é de um grupo é um grupo muito recente que se formou pai há 2, 3 anos é uma música muito ligeira tipo pop, rock ligeira para a gente seria diferente o que é ligeira para você? ligeira é uma coisa que não é um rock pesado não é é leve é mais leve ligeira vem de leve ligeira para a gente é uma pessoa rápida a sério? sério? nossa, isso aí é ligeira é rápida não é? no sentido que você usou está no sentido de esperto você não usa ligeira de outro jeito mas eu acho que a minha avó faz cara ligeira mas o cara é esperto ou rápido ou rápido ou seja, para ti é esperto ou rápido é que por exemplo vamos supor aquele cara aprontou alguma eu falei que ele é ligeiro porque ele foi rápido e esperto esperto daria uma definição mas é uma gíria mas a gente tem o ligeirinho no Brasil que é o desenho ela é ligeirinha e é rápido a minha avó utilizava isso lá está o português mais antigo essa aí é ligeirinha gente, o português mais antigo é brasileiro é tudo igual na verdade não estou aqui é que descobriu quem não estou a entender não está fazendo muito sentido vamos lá estou aqui há dois minutos e só quero nos meus braços mas eu estou achando que tem umas coisas mais difíceis por exemplo o embaraço o embaraço você entenderia como Thalita desculpa o embaraço de deixar a pessoa com vergonha alguma coisa assim sim mas aqui eu não sei direito o que quer dizer sei que eu não sou o único o que te aborda seria que eu não sou o único que fala com você exatamente e aqui do pique tipo que evites que grites que piques que piques aqui é de fato picar a pessoa é picar mas é estar que faz chamar a atenção exatamente imagina toda picar no Brasil a gente falaria fazer alguma coisa para te chamar a atenção ou algo assim a gente falaria de uma forma mais literal eu acho não usam que piques é exatamente uma coisa que a gente não faz muito no português seria viti de te vi a gente usaria ao contrário te vi ouvi você não falaria viti ainda mais com a gente não falaria é quase uma palavra para mim e pedite por exemplo é mais poético para nós subiu meu ego você não falaria assim você subiu meu ego você alimentou meu ego você aumentou meu ego é tipo é perfeitamente entendível se é que existe esse verbo mas não é uma coisa que vocês não é uma expressão que utilizem não é não é comum tem aqui uma palavra nesta leder que o Ricardo recomendou que diz feno feno é aquele feno de tipo um faroeste e tal e tem outra e tem outra a miúda a miúda a miúda logo no primeiro verso a menina não é frequentemente a miúda é frequentemente sim olha eu não sabia eu juro que não sabia uma ponta lisa bom, beleza tu sabia? esse aí não vale ponto aquela pode fazer o dicionário é sério? não, por acaso não sabia a gente pode até pôr dois, três, quatro, cinco meia sete, orelhão vocês falam orelhão? não para tudo não eu sei que é uma orelhão agora orelhão não faço a minha ideia não era isso essa é uma palavra que talvez os nossos filhos não vão saber o que é orelhão porque não é uma coisa tão comum atualmente desde que inventaram os celulares o orelhão ficou inútil ah é a cabine telefônica que tem no meio da rua é isso que eu acho é o orelhão vocês encontram palavras tão espetaculares para dizer orelhão é uma palavra engraçada para denominar para designar porque é uma orelhão gigante olha gente acabou a bateria não é mesmo demos uma mudada na vida eu acho que eu abaixei um pouco a mais se precisava e aí estávamos o que? olhando a música do Gabriel Apenciador descobrimos que para a Aninha foi curioso o orelhão o orelhão foi qualquer coisa fantástica é muito fofo o orelhão e para vocês é cabine telefônica sim nós dizemos cabine telefônica enfim no fim das contas a gente também viu que vocês não falam meia dois, três, quatro, cinco meia sete, oito quando disseste meia eu lembro-me da piuga da meia porque foi até o Ricardo que nos falou da meia que número seis o número seis vocês falaram meia dúzia nós dizemos meia dúzia é uma medida que vocês usam sim, é uma medida já sei mas eu acho que o nosso é só uma abreviação quando é para dizer o número seis dizemos seis sempre ou seis e meia as horas mas ou meia dúzia eu diria meia 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 6 e meia ah ok a gente tem seis e meia também quando é hora de hora não é dúzia sim nós é só povos pode ser não é só povos risóis meia dúzia risóis sim então para medida do lado de risóis para medida a gente comeria agora interessante alguém ainda do lado do lado da câmera sabe o que é risóis o que são risóis sei mas para nós é diferente para nós é risóis risóis porque o risóis nada os risóis porque estamos falando no plural seria o risol o risol os risóis porque para nós seria aquela parece um pastelzinho só que é frito exato e ele é uma massa mais de salgadinho assim ele não é uma massa seca não a massa seca para nós é pastel mas a eu gosto de pastéis de chuva então esse é bolinho de chuva bolinho de chuva mas você chama de pastel de chuva não é pastel de chuva não não é bolinho é bolinho mas é salgado será que em alguma não eu já comi pastel de chuva pastel de chuva salgado brasileiro sim tem carnal a minha amiga ela fazia isso era frito com uma massa muito fininha chocada isso deve ser de alguma área da onde a sua amiga ela é de Curitiba é muito fininho vou procurar receita de pastel de chuva isso é pastel para nós e ele era salgado mas a gente chama de pastel só então isso é pastel mas sem chuva sem chuva com chuva sem chuva quando você quiser e é uma coisa que come-se muito em praia em feira em feira é bem forte você pode comer em qualquer momento não tem um momento específico mas é mais comum as pessoas comerem na rua ele é um snack ele não é uma refeição normalmente tá será que eu tô fazendo confusão ó Ludmilla se você me tá ouvindo eu sei que eu vejo aí você comenta aqui embaixo você comenta aqui agora por exemplo apareceu pra mim um bolinho de chuva ó isso é bolinho de chuva e é o que? ele é uma bolinha parece um pão mas ele é frito e passado no açúcar e na canela ai que bom mas o indústria é pão? é pão ele é um pão bem macio ele é uma macinha ele é uma macinha ele parece um pão bem macio que poder nós vamos agora calma por que você fala malta? pessoal eu falo malta mas isso é um termo português? é um termo novo é um termo novo é um termo português a minha mãe nunca iria dizer se calhar você vai falar com a malta mais nova com um grupo mas é um grupo é um grupo sim porque eu tô dizendo é o meu povo minha povo é do gênero é tipo povo oi povo eu vou falar bom dia malta é meu povo é meu povo minha povo minha volta minha volta adorei isso Aninha muito obrigada obrigada eu gostei muito estar aqui comigo muito obrigada muito obrigada curte aqui embaixo se você gostou compartilha ou partilha e deixem os vossos comentários sugestões que a Thalita adora ai com certeza e ai vão seguir a Aninha no Instagram também que eu vou deixar aqui embaixo e ela fala sobre casamentos pensa eu sempre brinco mas isso é muito real pensa na pessoa que sabe das coisas ela tá sempre informada você vai não ter jornalismo você deve ter pensado acho que não tinha muito jeito não eu sou me vergonhada mas mas que nada você tá soltinha e mal viram eles olha que acabou a bateria quando acabou a bateria nós falamos do pinto pode ser assunto pro próximo vídeo nós não temos pinto em Portugal como nascem as crianças deixa ai nos comentários se você quer a continuação desse vídeo muita saúde saúde pra cada um de vocês e até o próximo vídeo tchau tchau muito obrigada sabe uma coisa que é bem interessante os filmes nós podemos fazer pra uma próxima vez o nome dos filmes porque é muito diferente e e